É a sexta vez desde 2009 que o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Saeed Al-Nahyan, vem ao país para estreitar as relações com o governo brasileiro. O representante dos Emirados Árabes esteve no Itamaraty, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os dois chanceleres assinaram quatro acordos. Um deles prevê a facilitação de novos negócios por investidores dos dois países. Também foi assinado um tratado sobre assistência jurídica mútua em matéria penal. Os outros dois acordos se referem à extradição de criminosos que fugirem para o exterior e ao fortalecimento do turismo entre o Brasil e os Emirados Árabes. A visita oficial do ministro dos Emirados Árabes celebra os 45 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O Sheikh destacou a parceria com o Brasil, que chamou de país amigo. Ele disse que há espaço para intensificar o comércio e os investimentos bilaterais. Desde 2008, os Emirados Árabes Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Os principais produtos exportados são carnes, açúcar e aviões. Os importados, óleo diesel e ureia. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países gerou um saldo positivo de quase um bilhão e meio de dólares na balança comercial brasileira. Isso significa que no período, o Brasil vendeu mais do que comprou. Os Emirados Árabes são um dos nossos melhores parceiros já no Oriente Médio e eu tenho certeza de que a potencialidade desse relacionamento já está dando frutos agora, já neste início de novo governo aqui no Brasil, como comprova a assinatura desses instrumentos que nós acabamos de assinar.